Muito bem, então agora a gente dá continuidade aqui ao curso, tá certo? Então vamos começar a ajeitar algumas coisas, por exemplo, depoimentos. Vamos ver como é que tá isso aqui, tá? Então, duas coisas que eu poderia explicar pra vocês. Vejam que quando eu clico aqui, por exemplo, assisto aqui algumas aulas, ele tá dando erro, certo? Então pra começar, eu vou fazer o seguinte, eu precisaria criar o assisto aqui algumas vídeo-aulas ou aqui veja preços como comprar, olha aqui, veja só que está dando erro aqui, então se a gente entrar na página anterior da Informaticom, tá? Nós temos aqui, onde é que nós estamos aqui, deixa eu ver, vídeo-aulas, deixa eu clicar aqui em vídeo-aulas. Aqui, então, eu tenho aqui, por exemplo, veja preço, como comprar, etc e tal. Então veja que aqui eu tenho as informações aqui, eu vou selecionar isso aqui, vou dar um copiar e vou criar uma nova página, então aqui que vocês já sabem como fazer, né? Então deixa eu mandar ativar edição. Ativa edição. Acrescento uma nova página web aqui dentro, certo? Então aqui eu posso colar este conteúdo, este texto aqui completo, tá certo? Então eu, por enquanto, eu acredito, pessoal, que ainda é correto deixar isso aqui aqui, porque eu posso, no momento que eu não estiver usando menus, tá? Então eu posso, pode ser útil eu ter esses links aqui em cima para ele visualizar melhor, tá certo? Então, este aqui seria um texto, botando informações de como comprar, que valor, né? Então, no caso, este aqui, preços, frete, desconto, depósito, né? Vou botar aqui, então, como comprar, preços, frete, desconto, tá certo? Dados do depósito, enfim. Deixa eu salvar e mostrar ele. Veja, então, que eu tenho ele aqui, beleza? E a gente já vai ver como fazer para alterar isso aqui, esses links aqui, que estão linkando para um lugar incorreto, mas tudo bem. Então, este aqui seria como comprar, ok? Então, olha só, pessoal, este link aqui é para como comprar, preço, tudo mais. Deixa eu dar um CTRL C. Se nós voltarmos aqui para a raiz, clicarmos aqui em como comprar, preços e desconto, se a gente clicar, aliás, depoimentos, né? Veja que eu tenho um link aqui, veja como comprar, o preço de aulas, o frete, desconto. Então, vamos atualizar este recurso e para que ele vá para o lugar certo, para ele que chame o link certo, tu deve selecionar, aliás, selecionar aquele link aqui, que é o veja como comprar, o preço de aulas, o frete, desconto. Aí, você vai clicar aqui, neste camarada, vai dar um CTRL V aqui dentro, está certo? E daí, vai então aqui, como comprar, vou colocar aqui como comprar, destinação nenhuma, ou seja, vai ser aqui dentro mesmo, localmente. Vamos salvar e retornar para o curso. Vamos lá, meu camarada. Ok, então veja que o momento que eu clicar aqui em depoimentos, esse veja como, olha aqui, está aqui, vejam, eu vou clicar nele, aqui, agora sim, está abrindo aqui, está abrindo aqui uma nova janela, mas agora dentro do site, tudo bonitinho, está certo? Beleza? Então, deixa eu atualizar recursos aqui de novo. Então, é muito simples, simplesmente selecionando aqui e indo na parte dos links. Está ok? Agora, se você quiser que ele abra no mesmo frame aqui, você pode selecionar aqui, daqui um CTRL V de novo para o mesmo link, então, o que é aqui, como comprar. E aqui, então, pega aqui, então, mesmo frame. Vamos ver agora, se vai funcionar aqui, salva e mostra. Vamos ver aqui, então. Mesma janela, está aqui, veja como comprar das videoaulas. Veja o que aconteceu, mesmo frame. Então, ele abriu aqui dentro, está certo? Então, deixa eu voltar aqui, tudo aqui dentro. Clicou aqui, abriu aqui no mesmo frame, então, fica bem mais fácil, né? Está ok? Então, está beleza. Bom, pessoal, eu não vou fazer vocês assistirem todas essas minhas alterações, porque agora, acredito que vocês já entenderam esse processo. O que eu vou fazer? Eu vou converter, então, tudo o que tem aqui para cá, pessoal. Eu poderia usar o sistema de backup também, que eu vou mostrar mais para frente, mas essa partezinha aqui eu vou fazer, neste momento, então, no braço. Está ok? Beleza, então, até a próxima aula. Tchau!